Fala aí, galera! Aqui quem fala o VOD trazendo para vocês mais um vídeo de Total War Warhammer 2. Galera, qual vai ser a ideia? A gente vai tentar esse cara amurçar aqui pelo lado para encher o saco dos inimigos, certo? Então, ver se eles se desfazem, se eles vêm atrás, se eles ficam perseguidos, tanto faz. E eu vou mandar também esses caras aqui para cima, totalmente suicida, o grupo da guarnição. Então, ninguém liga para o que acontece com eles. Vamos juntar aqui, auto-ataque, para ela se matar. Beleza? Beleza. Então, vocês vão fazer as coisas que tem que fazer. Os artilheiros. Vira ali na galera. Você é lobinho, ninguém liga. Também? Vamos lá. Certo, cuidado. Eles estão mandando os atiradores aqui para encher o saco. Vou mandar você para cá e depois vou mandar aqui e atacar. Não estou gostando muito do movimento desses caras. Aliás, você podia até... Sua vantagem... Estava escrito que você era um combatente corpo a corpo decente, né? Vamos ver se você é realmente decente. Vamos ver. Está vindo uma galerinha ali. Só vai. Famoso só vai. Beleza. Está indo, está indo. Vamos ver então, atiradores. Vamos ver se eles prestam para atirar em bicho de gancho. Não sei se eles prestam. Vamos fazer o teste agora. Certo. Os caras ali se mataram. Foi maravilhoso, só que não. Vamos lá. Só com mais magia. Falta aí no meio, né? Para o lado que ele for, provavelmente vai dar certo. Então, só vai. E aí pode voltar. Já tem dois bichos com ele vindo. Perigoso. Tem dois aqui. Estão... Estão caetando. Está bom. Olha, não sei se ele é bom, viu? Mas... Ela está atirando ali, olha. Ela está atirando aqui. Está vendo? Por favor. Cadê? Está levado aqui, olha. Está vindo. Não sei se eu estou gostando muito. Até que está funcionando, velho. Talvez os pingardeiros fossem melhores, mas... Tudo bem, deixa os caras se matando lá na frente. Totalmente descartável. Perder vocês. Eu podia dar bônus de dano. Para a galera toda. É um ou outro, né? Tá, bota ali. Puxo de dano para a galera. Ah, tá. Passa aqui e depois, né? Vamos para lá. O que não vai ser muito bom esse combate de frente, mas beleza. Ser fatiador contra palavardeiro não vai ser uma boa ideia. Vamos trocar de lugar. Vai para lá você. Vocês aqui são certinho. Beleza. Obrigado, cara. Foca ali. Foca ali que cabe a palhaçada. Manda ver. Manda ver. Está se curando aí. Fala nope. Morreu. Beleza. E vocês? Eu não tenho muito o que fazer, né? Seguindo, meio. Tanca. Vai tancando aí, filho. Inclusive, consigo tancar e meter bala nisso aqui? Será? Tem uma galera. Vai se matar. Aparentemente, pessoal. A gente não conseguiu, né? Até eles fugirem todos. Então... É, vocês se mataram. Não sei se ninguém liga, mas... É meio triste. Boa. O dois. Tira aqui. O três é o Blaster. Se puder, acaba com ele também, vai. Fogo. Manda. Boa. Desistiram. Acabou. Foi divertido, vai. Foi divertido. Você não vai morrer, não? Ah, a milícia de Sartosa é humana. Ok. Parece errada. Perdi algumas unidades, né? Os cavalinhos de distração, mas tudo bem. Esses caras aqui, até que eles pegaram bastante kill, considerando que eles ficaram a maior parte do tempo atirando em bicho gigante, né? Que é um só. Então, não deu pra testar tão bem. Foi um exército meio esquisito. Mais esquisito. Ah, e os gordos explodiram em alguém. Ah, gordos malditos. Nem vi eles estourando. Pra quem não sabe, pessoal, isso aqui é um bicho kamikaze. Ele sai correndo, pula no meio e explode. Só isso. Se ele matou alguém, quer dizer que ele conseguiu fazer o trabalho dele. Deu aqui. Olha, gostaria de pegar. Mas eu não quero prejudicar minha reposição nesse momento. Sim. Então, elimina mesmo. Graças a sua arma. Graças a sua arma. Nós marchamos. Graças a sua arma. Na teoria, daria pra ir pra lá, viu? Tá faltando um. Só que... A guarnição é fodona. No exército, nem tanto. Acho que é mais negócio. É, eu acho que eu não vou conseguir pegar esse negócio aqui sozinho, não. E se ele levantar agora o mundo de morto, né? Ferrou de novo. A gente volta mais uma vez pra estacar zero. Ah, você tá meio que, né? De encher linguiça. Cavalo ruim e tal. É, um dia eu... Você vai morrer. Mas, por enquanto, fica aí de boas. Tem que recrutar alguém em nível 10. Depois deletar pra mais pra frente e passar lá pra baixo. Quem que eu posso colocar? Pode ser esse cara aqui dos caçadores, né? Mas caçador é uma porcaria. Esse cara é nível 11. Nível 13, então. Deixa eu ver. É, tem esse cara, mas ele é do império que eu absorvi. Provavelmente ele tá muito mal upado. Todo mundo ali provavelmente tá muito mal upado. General, Arquileitor. Olha, vamos pegar um general, então. Agressivo, tático. Disciplinado é útil, hein? Pra todo mundo. Apesar de ser Arquileitor. Tá, vai. Pega ele. Certo. Só queria que ele existisse. Pra pegar isso. Escudo de Fé. Fanático, se ninguém liga. Cavalo com Barda. Tá. Peguei os bônus. Lá embaixo é... Basicamente é artilharia. Vou pegar a artilharia. Manda ver. E não piqueiros, né? Tá. Pronto. É fodão. E aí eu vou lá e deleto ele. Mais pra frente. Quando ele ficar disponível, eu mando ele lá pra baixo e a gente usa ele. Por enquanto, deixa ele aí. Bom, galera. Uma coisa que a gente pode fazer com esse exército que vai ficar vagando e enchendo o saco aqui, a gente poderia começar a atacar ele pra dificultar ainda mais os ataques deles. Que eventualmente eles vão chegar em alguma província, em algum lugar que não tem muita guarnição, não tem muita defesa, né? E aí vai... vai... vai feder. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso começar ferindo. Vamos ver se a gente consegue tirar o soldado de lá. Sucesso. Boa. Menos uma dor de cabeça. Tem grana. Perir. Roubar tecnologia. Tá. Esse aqui é full. Full tranqueira, né? Só pra encher o saco mesmo. E o resto, a gente vai mandar atacar as unidades aí. Pra dar o máximo possível, né? De prejuízo pra ele. Então, vamos lá. Ataca a unidade. Ataca a unidade. Tem que chegar perto. Vou enfraquecer todo mundo. Quem disse que a gente não faz nada, né? E... ok, ó. Nesse aqui também. Tocar a unidade, só vai. Beleza. Ó. Nosso exército já atacou ali. Eu poderia continuar nossa marcha, subir aqui pra Wisemund. Vamos. Olha... Eu poderia simplesmente fazer o combate, né? Automático. E a gente ganharia. Mas como a gente tem muitos combates ainda pra fazer no futuro, eu acho mais interessante a gente fazer esse combate aqui no manual pra não perder unidades. Lembrando, né? Então, assim, às vezes, né? Quando a barrinha tá muito pro seu lado, você às vezes até fala, tá, vamos no automático que eu provavelmente não vou perder nada. Mas, quando ela tá mais pra metade, você provavelmente vai perder mais se você deixar a IA controlar. E assim, né? O principal da IA controlar não é nem tomar dano, mas às vezes perder unidades inteiras de uma vez. Você fala, ah, você quase não perdeu nada, tirando umas duas unidades que foram deletadas. O resto tá cheio, mas, pô, você vai ter que reconstruir, né? Recrutar tudo de novo. E aí... É aí que o... Não, o bicho pega. Bom. De exército não tem nada demais. Vai, então, fazer aquele negócio de sempre. Tá vocês aqui na frente. Beleza, mete bala ali no negócio. E aqui. Mais ou menos isso tá bom. Halberdiers! Halberdiers! Vai com calma, Halberdiers. Três. É, eu vou botar esse cara aqui no meio. Cara, esse exército tá bem classeado. Tá bem forte. Doce. Deixa essa galera ali. E vou deixar vocês no quatro. Só que aí, galera, é mais organização. Se você consegue clicar de boas ali, você não precisa de nada disso. Lembrando que esse cara aqui, o Mago das Sombras, ele pode soltar a Vortex. na Muralha, o que é bem legal. Vamos derrubar aqui esses muros. Cuidado. Mais mana. Tá indo. Cara, esses atiradores aí, os metranquinhas, até que dão dano da hora. Muralha, viu? 速o. Deixa eu ver se tem gente aqui. Tchau. Power de armazenamento. Tchau, Elves. Tchau, Elves. Como ter uma espada aqui. Eu sei que aqui vai dar certo. Mas espada aqui é bem merda. Então, não sei se tem necessidade, né? De jogar ali. Aqui, bem no canto. Tua inimiga destruída, tô ligado Seis que são mais retos Vamos atirar ali Boa Eu acho maravilhoso isso aqui, cara Olha lá Dano indo Muito foda, né? Bom, portão já era Não vai segurar mais Pronto E o que passa ali é gol Inclusive, né? Fez um estrago ali Vamos ver se tá tomando dano Não, não tá Os inimigos estão aqui Eles estão começando a mexer Eu acho que eu vou soltar então Mais um vótex ali em cima Abriram no meio, né? Pra não ficar levando dano à toa O famoso só vai Bela Então, cara As muralhas praticamente são nossas Os inimigos estão vindo Ah, esse aqui Infelizmente não tá pronto Certo Se a gente consegue fazer um furo aqui, então Dá pra atirar mais pra dentro? Olha Vai com calma Até não era pra atirar mais pra baixo, infeliz Aqui, ó Isso, agora foi Ah, que beleza Até comparar São dois contra três Quem que tá derrubando mais rápido? Realmente seis, dois Deu o mais rápido Interessante saber que eles são tão bons Na destruição de um muro Enfim, eu ia fazer Outro negócio, mas Como tá todo mundo aqui Encalado Vou soltar ali em cima, vai Vai uma puta galera Pra sofrer Dano Isso aqui é uma magia maravilhosa Pacífica, olha isso Olha o purê de batata que tá fazendo Maravilhoso Abriu ali também Boa Tem uns tiros, né, que tão indo ali Mas não sei se Compensa tanto assim Gostaria de mandar essa galera aqui, ó Passar alguém ali na frente Mete bala, né Se passar alguém aqui também Mete bala Grupo 2 Gunners A gente vai tentar fazer alguma coisa ali em cima Eu vou Daí eu mandar um montante Vou mandar vocês ali Bora E Montados Seria mais pegar esses caras aqui Olha, são atiradores E eu mandar você ali no meio E Montados Fiquem aqui, né Pra dar aquela pressão Assim que liberar Uma coisa que a gente puder ir Vocês vão E ó Se puder atirar aqui nesses caras Que tão aqui em cima A gente só Só vai, mano Deixa eu ver quem consegue acertar ali Se não Também não Possível Manda pra lá Ali tem um atirador de Morteiro Olha Daria Pra um pouco pra frente Acertar ele Morteiro Beleza Beleza, handgunners Não, não faz isso Você não vai acertar Agora Tira de coça Que tá levando os tiros, né Chatinho Tentar atirar nos caras Trocar fogo Pelos tiros Pegando ali? Tá É, você tá trocando tiro Não tá muito legal Mas vai Au Acerta Alguém faz alguma coisa Aí Boa Boa Os caras aqui enchem de saco Deixa eu ver que massa Muito tiro vindo na minha cabeça Que não é legal Mandar os alabardeiros ali no meio Lavardeiro aqui Montante ali em cima É, ó Dois montantes aqui E Quer que soltar dois? Ainda não Como tá, meu herói? Nerfs, nerfs, nerfs Botou pra correr Boa Agora subindo Normal Foguete chegando Normal também Certo Dá pra dar uma pendulada aqui, será? Ou isso vai pegar bem Ah, saíram bem na hora Bom Foi, né Labardas contra cavalos De longo alcance Não vai acabar bem pra eles Definitivamente Certo Esse aqui também Montante contra lavardeiro Não vai acabar bem pra eles Fogo de foguete também Não vai acabar bem pra ninguém Cara, tem um Cadê montante? Tem aqui, ó Lavando tiro à toa De onde? Vamos lá Podia descer aqui em cima dele já Vamos ver Eu sei que não é anti-grande Mas Os caras aqui são muito ruins no combate E não pode deixar esse carinha atirando Vamos ver se Se cola Eu acho que talvez não Mas Estão descendo aqui atrás Beleza Nessa brincadeira então Dá pra subir com você Vai lá Tá subindo escada? Tá, boa Gatinho Não dá pra acertar daqui Dá pra tentar, né? Vai que cola Vai não Tá, a galera tá vindo Tem um herói ali Tem um herói ali Tem debuff pra dar pra esses caras Olha lá Que cola, né? Calvadeiros Os franceses Os franceses Os franceses Os franceses Os franceses Nael dá pra subir ali Nael Opa, fugiram Seu líder Eles não vão querer lutar Ainda mais que eles estão tão chumbados assim Acabou Termina logo antes que a gente morra de friendly fire Pronto Teve algumas perdas? Teve Mas não foi tão pesado Foi bom Foi bom O que a gente ganhou aqui? Vou ter grana Hum Só pra encher de novo as tropas E aqui vai ser o que? Essa madeira Vamos vender aí Para parceiros comerciais Estamos crescendo aqui Deixa eu ver Middle Stag Tem que pegar ela É até interessante pegar Antes que os vizinhos resolvam tomar E aí pra terminar Seria Middleheim lá em cima Desse lado nós temos Mais duas terras também Que são do inimigo, né? Tá, podia deixar isso aqui por último, Nael Pega aqui Pega ali Vou pra lá O problema é É dois movimentos Um Dois Inclusive tem uma defesa ali E tem a possibilidade De a gente sofrer um ataque Por traço Que não seria muito bom Inclusive esses caras aqui Provavelmente eles vão voltar Para Karolgor Agora que ele foi Liberado Para tentar pegar Já que não tem ninguém Defendendo E a guardação tá bem lixo Então Então tem que ficar de olho aí No movimento do inimigo Agora é isso Karl Franz Defesa Esse cara aqui Bom, recruta uma tropa especial Na hora do ataque O Altasar Não está fazendo nada Vou tomar Degrim Ou degrim Sei lá Tá enchendo as tropas Logo logo ele pode fazer Talvez uma missão Você também tá de boas, né? Então acho que é só isso Não tem esse exército aqui de cima também Que ele tá vindo Justamente pra, né? Pegar por cima Só que eu não acho Que você vai conseguir Tomar aquele ali Se você fosse por aqui É, ele pode ir por trás, né? Tomar as províncias inimigas Aqui, ó Enquanto a gente vai pegando Aqui por baixo Diminui o risco De alguma coisa Vim ali de cima Então Pode ser que funcione, né? Sorte tá de boa Erengraide Menos quatro Tá de boa Roda que você Tava indo atrás dele Eu não vou Dane-se, né? Muito dinheiro Pra ficar pagando Só pra levar Dois carinhas Agora é isso Então, cadê? Era você que tava bem? Não, era o... Cadê o mago? Baltasar Gelt Então, cara Você tem uma missão Você pode até fazer Aqui, ó Teleportar As forças inimigas são Meio a meio, na el Preocupante Vou deixar mais um turno Aquele sentado Só pra dar um pouquinho Mais segurança Não é muita coisa Pra falar a verdade Mas melhor do que nada Ó, o Isolange Deu aquele up maroto A gente pode deixar A escola de artilharia No máximo Recrutamento Manutenção Menos 10% Para todas as unidades De artilharia Para todos os exércitos Isso aqui é muito bom O que mais? Financeiro Tá no máximo Inclusive Crescimento Não precisa mais, né? Quebra aqui Ele tem outro Crescimento Não Olha Academia Caraca, velho Fiquei sem dinheiro Não acredito nisso Em resumo Fechou Posso botar uma guarnição Só pra Ficar um pouco mais seguro ali Mas fechou essa região A grana foi pro inferno Maravilhoso O Ivana também Tá querendo upar Inclusive Cai dinheiro Já tem Acabou, cara Acabou a grana Não acredito nisso Beleza Sabia que ele ia pedir Tratado de paz Não Não é dessa vez, Boris Não é dessa vez Só sabia que ele ia voltar lá Pra tentar pegar Caramburgo Que ainda tá dando sopa Pra ele Tributos e revoltas Dá um festag Mais ordem pública O tributo Mais 5% Bom Dinheiro é dinheiro, né? Ainda mais que a gente tá pobre aí Busca emitida Envie 3 heróis Para 3 regiões Controladas pela Raça Província do Império 0 3 regiões 3 3 heróis Para 3 regiões Controladas pela Seguinte raça Províncias do Império Tá, eu acho que eu tenho que mandar heróis Para as províncias Que não são minhas Pelo que eu entendi Ok Tax Ok Estão enchendo o saco Tá bom Você ganhou? Autoritário Eu sou a lei Ok E aqui temos uma revolta Olha Eu ia usar você Para fazer outra coisa Mas pelo visto Acaba com essa palhaçada aí Deu nada Tudo bem Não quero perder mais Proposição Busca foi um sucesso What? Não, era Até as minhas províncias Contavam Templo de Sigmar Ergue a construção A gente já tem, Nael Só tem que esperar Acho que virar o turno Ah não, já foi Pesquisa e tecnologia Clero de Sigmar Clero de Sigmar Aqui Tá, faz esse aí primeiro, vai Só para terminar a missão dele Pois a gente acaba com esse carinha Inclusive Eu vou entrar aqui na cidade A frente é um pouco menos devagar Hum Deixa eu ver Personagens, construções Seis Eventos de corrupção Evento vai sumir Tradução local Discaven apenas um Ah, velho Só para tirar esse Câncer aí Não é de tudo mal O problema é a grana Latifúndio aqui também A gente destruiu, né? Porque não precisa mais Então Tudo que der dinheiro Tá valendo Foi só isso mesmo, hein, pessoal Tide O cara não consegue Um segundo de paz Normal Volta usar Volkmar 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 consegue Então ele tá de boas Aqui nós estamos de boas também Praticamente Então dá pra recrutar uma tropa Ativei um Próximo turno daria pra ter um carinha bom aí Pra ajudar no Na aura dele, né? Deixar todo mundo defendendo um pouco melhor Daria dos bons Mas como não tem Eu vou com esse aqui Que eu preciso de um atirador Ele faz na linha de frente E atira Bom Vamos lá Eu acho que não dá pra atacar Talvez eu fique aí de... É Vou ficar de boas Se eles quiserem vir pra cima Eles vêm Se não Ele vai ficar fazendo isso aqui, ó Mantenha aí Eu acho que ele vai me atacar, né? Com a certeza Inclusive eu poderia já ir descendo Pra quando ele me atacar A gente vai aí contra-atacar Praga Escaven Eu acho que ainda tá Sob cerco Por causa da fumaça Então deve estar de boas Tem alguém sobrando? Era você, né, filho? Ia me dar visão, mas... Não tá enrolando Ó, eu vou andando com ele Certo? E... No meio do caminho Ainda tô no meu território A gente pode pegar o Volkmar Cref de Jad Teleportar Sim Tá dizendo que vai ser um pouquinho fácil Vamos ter que ver se vai ser mesmo Sons of Sigmar Eu vou dizer de novo Não Não Cante-se Apenas essa fumaça Purgam esse lugar E atrapalhem Apenas essa fumaça Apenas essa fumaça E atrapalhem Apenas essa fumaça O que é bem bom Pra quem quer Né, meter Tiro de artilharia Então Vamos pro canto aqui Pra dificultar um pouco O movimento dele Novamente Vamos colocar vocês aqui na frente Cuidado com o friendly fire Vai, vamos dar um pouquinho De distância Certo? Tem no canto Que você é fodão E vamos lá Flanco Tá, dois nesse flanco Pode ser Vamos intercalar Com os fanáticos Certo? Grupo dois Beleza Do grupo dois Você fica aqui Todo mundo aqui vai ser Né, linha de artilharia E cara É vampiro, né Não tem tanta necessidade De botar os atiradores na frente Porque eles não vão Estar trocando tiro com a gente Né, então A gente não vai ter risco De levar tiro Sem devolver tiro Então Bota essa galera aí Vou ver pra onde Cada um vai Bora É, vocês estão muito pertos Então Pula ali Pulem os mortos vivos Sim, por favor Mas provavelmente Vou pra cima, né Porque Não tem range Então Fazer o que lá Ficar olhando pra gente Até acabar a batalha Cara, duvido Que vocês vão conseguir Atirar com essa distância Dá pra atirar daqui de cima? Até dá, viu Qualquer coisa Você sai correndo Começou Infelizmente na cavalaria Mas Começou Aí, boa 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 Mais um aqui No meio da muvuca Perfeito Só vai Boa Boa Bom, pessoal Já tá matando uma galera, né Deixa eu ver Você Só segurar Cara, segura ali Os cavalos Seria muito maravilhoso Cuidado Grande teólogo Cuidado Grande teólogo A rada dos mortos Veio Invocou Reforço 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 Vem de trás Puta merda Quebra minhas pernas Vai Fazer uma noob box Aqui Pegar esses caras Aqui Pra ver que tá bom demais Pra ser verdade Só atira Qualquer jeito Mesmo Vem Descavalo Maravilha Tem esse cara aqui na frente Pra levar tiro Perfeito Como estamos Tretando com um bicho tosco Cara, que zona Ó, pelo menos Os atiradores aí As artilharias Estão fuzilando Herói inimigo Perfeito Mais que perfeito, né Tá ótimo isso aí Boa Vem pra cá Vem pra cá Ele tá segurando bem Boa É, eu vejo você pra cá Pra cá Tá, um monte de Cavalo lutando contra os fanáticos Tá valendo Beleza Cara, é bom Tá tudo certo Vem pra lá Beleza Ó, tá segurando bem até Ele também aqui de lado Tem que ter tiro nesses caras Acho que vai dar bom A galera querendo fugir Como é que estão os tiros Estão, estão indo Boa Salve o mago Prende sua porra aqui Consegue prender, né Larga Vai ter preso Beleza Vai segurar ali Tiro aqui de no flan Tá ótimo Beleza Segura esse maluco aí Pra não dar charge em ninguém Pronto Acabou Ah, desistiram E foi Fale Sigma 스트�eiva E o azul Mas aqueles maluco ali E o pug O governador É Porra, Dogon Porra, Dogon Acabou. Foi tranquilo? Ué. Não tá. Olha, perdemos só 192. Na real, foi quase nada mesmo. Esse bichinho aqui até que surpreende. É, foi bem, bem, bem de boa. Essa qualidade das tropas deles era realmente horrível. Terminou já? 1.300. Segura aí, né? Porque eu não sei se vai vir algum ataque nem nada. Busca foi um sucesso. Grifo de já, de boa. Agora ele regenera. Teve um talismã, muito bom. Perfeito. 12. Tudo pra flagelante, né? Bônus de investida. 30%, 50%, resistência e porosa. Cara, os flagelantes com 50%, eles praticamente usam como se eles tivessem um escudo. Agora esse problema é força de arma de flagelante, sendo que o flagelante tem uma força natural muito baixa. E com muito pé atrás de nada de gastar com isso aí. Ah, será? Bom, vamos colocar esse negócio aqui, né? Porque vai dar bônus pra todo mundo, sempre útil. Você, exílio, vórtice. Tá usando o mágico moderado, pode atrapalhar formações, enorme área de efeito que se move aleatoriamente. Certo. E esse aqui é... Mais velocidade e ataque corpo a corpo. Tá. Vamos ver esse exílio aí, se ele presta. Meu conhecimento é o seu. Então, você tá bem. Você vai repor aí bastante tropa no caminho. Dá até pra ir, né, marachando. Próximo turno a gente poderia, se eles não me atacarem, fazer parte ali do ataque. 2x1 acho que facilita bastante. O exército tá quase chegando ali no portão dos escombros. Parece que tá safe. E esse último aqui, cara, eles vão me atacar. Você tá ligado que eles vão? Então, seria interessante se eu puder... Fazer uma emboscada. Nem que seja, né, só pra ficar invisível e perto. Se ele chegar um pouco mais perto, né, a gente vai fazer então... Um ataque surpresa, né, ele ia acabar com aquele exército pra poder subir sem riscos. Olha, parece que os ataques aqui dos agentes estão dando certo. A gente tá enfraquecendo um pouco aí as unidades e o pando. Aquele bando de mago que a gente tinha, que não tava fazendo basicamente nada, né. Realmente, eles me atacaram. Então, é possível que dê pra atacar. É possível que, né, estrague o nosso ataque. Se virar o turno, eu acho que vai ter ainda mais inimigo. Só que, um pouco mais tá ali do lado. Então, seriam 2x1 no ataque defensivo. Eu acho que é mais fácil pra mim, se eu esperar o exército tacar com os dois, né, do que simplesmente lutar. Vamos ver, campo aberto, teriam 2, 3 desses de artilharia. Eles têm uma galera aí com alcance bem alto, inclusive, alcance 245 ao mesmo. Não, esse aqui tem um pouquinho mais de alcance, mas é bem parecido, na real. Eles têm isso aqui, moroteiro e canhões. Não, esse aqui não é canhão. Esse aqui é aquele que monta de defesa. Eles têm um moroteiro, tem esse bicho que atira. Nós temos a vantagem da artilharia. Eu acho que dá pra fazer o combate. Bom, mas vai ser lá no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou!